E aí minha família, e aí galera, mostrando aqui pra vocês uma versãozinha da Blue7 que eu vou estar disponibilizando lá no grupinho Pra quem tá operando com ela, vou até mostrar depois os resultados aqui que eu tô tendo Eu finalizei já os testes, só tô fazendo o passo a passo final aqui, tá? Essa é uma Blue7 que tá operando com a mão fixa, né? Ou seja, lotes fixos com saídas parciais Ela sai com lucrinho aí de 20 dólares por trade, dependendo da estatística e da inteligência que ela tá aplicada A gente pode alterar esses detalhes aqui, é bem interessante, se eu quiser sair com 2, 3, 5 dólares aqui por análise eu consigo também, tá? Pode alterar a quantidade de contrato, né? Por exemplo, eu tô operando com 0,01 e saindo com 20 de saldo, né? Você pode operar com 0,2 e sair com 40 de saldo Uma curva de capital até bem interessante, ó, tá vendo? Não tem muitos drawdowns assim, absurdo Por mais que a gente tá sempre com a mão fixa, ou seja, com a mesma quantidade de lote Ela é bem segura, tá? Pode ser que dê um drawdown maior, pode ser, mas ela tá validada, pessoal, essa operação Ela teve um pior cenário de 18% desde 2020 Ou seja, uma conta de 10 mil dólares ou 100 dólares numa conta ProCent, que também dá pra operar Ela tá bacana, tá bom? Outra coisa também, ela tá com um fator de recuperação, que é isso aqui, ó De 3,72, ou seja, pra cada 1 dólar de prejuízo a gente ganha os 3,72, tá? Então, tá bem interessante essa configuração Eu tô usando bastante ela aqui nos meus testes finais pra poder tá operando já em conta real com ela, tá? Então eu vou tá disponibilizando aí pra vocês no nosso grupo de avisos, tá? Fiquem ligados lá que eu vou tá enviando lá Caso você não tenha a Blue7 e queira estar operando com ela por... Agora já passou alguns dias, por 15 dias gratuitamente Você precisa seguir um passo a passo, criar uma conta lá na RoboForex Eu consigo disponibilizar pra você uma continha na RoboForex com o nosso código de afiliado e indicação Você coloca lá, agora dá pra pôr 100 dólares, não precisa pôr 500 mais E rodar aí essa configuração pra você conhecer, tá? É uma configuração bem bacana, bem legal Só opera de madrugada, tá vendo? Das 2 às 11 significa que é das 9 horas da noite no nosso horário até as 6 horas da manhã Então um horário bem bacana, a gente acorda já com o lucro no bolso, né? Bem legal, entendeu? Tá bem interessante Eu vou mostrar aqui mais uns detalhes pra você da Blue7 Que você pode brincar com essas análises aqui Que significa o seguinte Imagina que você quer buscar um lucro menor por operação Ah, eu quero buscar, por exemplo, pra ser mais rápido nos trades 50 centavos de dólar por trade Você pode melhorar isso aqui, entendeu? Você vai ver que ele vai operar bastante scalper, né? E vai buscar apenas isso aí que você tá buscando Ah, eu quero operar o dia todo com a configuração É só você vir aqui, ó Colocar aqui, ó Colocar aqui, né? Por exemplo, 24 horas mais ou menos aqui Você vai ver que ele vai ficar operando o tempo todo Buscando 50 centavos por operação, tá vendo? E lucrando aí pra nós, ó O tempo todo, ó Vou colocar até num modo mais rápido aqui pra você ver, ó Então Ele tá operando aí Buscando 50 centavos por operação, ó Tá vendo? Então dá pra você brincar bastante com a Blue7 Ela é bem interessante É um robô muito inteligente Que eu já opero já há muito tempo com ela, tá, pessoal? Essa maneira aqui que a gente tá fazendo o grid, tá? Mostrei pra você aqui uma configuração que não tá otimizada Mas que dá pra testar, entendeu? Eu tenho aqui vários setups que eu tô analisando Tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó Cada um é um setup diferente Esse aqui é o que deu prejuízo Então eu removo eles aqui, ó Os de perdas Aí os de zero transação E os que baixou de 50% de rebaixamento Aqui os que tem fator de recuperação abaixo de 1 E o índice de Sharpe abaixo de meio Então aqui só fica as configurações boas, ó Tá vendo, ó Só configurações boas do operacional Entendeu? E olha a lógica do robô, tá vendo, ó Cês tão vendo? Ele não faz um médio naquela loucura De puxar e ter saído no ponto de cobertura Não, ele vai pôr o lucro no bolso Ele vai colocando sempre lucro no bolso Beleza? Então é um setup aí bem interessante Esse daqui que eu tô finalizando E vou mandar pra vocês Espero que vocês gostem Que vocês operem com ele aí, tá? Então bastante coisa boa aí Que a gente tá enviando pros nossos clientes Beleza? Então teste com sabedoria Esse setup também tá entrando em Eu vou enviar também pra vocês Lá no nosso grupo de avisos, tá bom? Esse aqui também tá muito legal Tá muito bacana esse operacional, tá? Enfim, entre outros aí Que eu tô finalizando as análises, tá? Só tem mais Pra vocês terem uma noção, ó Eu tenho mais três otimizações aqui pra olhar Essas três últimas aqui, ó Tá vendo? Tem muita coisa que vai sair pra Blue7 De configurações aí pra você estar operando Realmente a gente vai montar um portfólio aí De operações, tá legal? Vou mostrar pra vocês aqui Que eu tô posicionado com a Blue7 também Tá vendo? Tô posicionado aqui Esse é o operacional BluePro01 Hoje eu tive um lucro aí de 496 dólares Ou seja, 2.200 reais mais ou menos Tô posicionado aqui, tá ok? Tudo dentro dos parâmetros Dentro das minhas configurações Sem fazer loucura Dentro do... Devido ao meu capital ser maior Posso enfrentar alguns drawdowns maiores aqui Isso aqui é um dos operacionais, tá pessoal? Então eu tô posicionado É um robô que eu opero pra mim Opero clientes operando aí Há bastante tempo Copiando as operações aqui Da Blue7 Fazendo, né? Nas suas próprias contas aqui Então é um robô que ele faz Além do day trade Ele vai colocando dinheiro no bolso Mesmo a gente estando num drawdown Ele vai colocando sempre dinheiro no bolso Daqui a pouco ele enxuga Todas essas ordens aqui E aqui vai tá com um lucro aí De mais de mil dólares, entendeu? Então isso é bem interessante também Então a Blue7 dispensa comentários, pessoal É um robô que eu realmente rodo há muito tempo Tenho bastante confiança Inclusive pra falar pra clientes aqui Eu sou muito seguro de falar dela Porque... Olha o tanto de operacional aqui que a gente tem Desde com um drawdown maior Até com um drawdown menor Até com fatores de recuperação também Bem interessante Olha isso daqui, ó Fatores de recuperação Bem interessante 8.68 Mas ele operou um pouquinho E lucrou um pouco também, né? Até lucros aí Desde 2020 Aí operando com 10 mil dólares De 19 mil dólares de lucro Ou seja, 200% aí de lucro, né? Até 2023, tá pessoal? 2020 a 2023 Essa otimização E aí eu vou tá disponibilizando pra vocês aqui Alguns desses setups, tá? Pra quem é cliente E pra quem não é cliente E for criar a conta lá na RoboForex Eu vou orientar aqui novamente como que faz Você vai vir aqui, ó Né? Accounts, né? Conta na RoboForex Que você vai ter criado Ou seja, realmente já tem Conta real, tá bom? Você vai criar uma conta real MetaTrader 5, tá ok? Tipo de conta Procent, tá? Procent Aqui você deixa assim Dollar Aqui você deixa 1 pra 500 Cria uma senha Cria outra senha E coloca um código de afiliado aqui, ó WTKZ Pra que eu consiga liberar o robô pra você E aí Vai gerar um número de conta Esse número de conta Você envia pra mim Lembrando que você tem que tá com um depósito De mínimo de 100 dólares Pra poder tá operando Vou liberar aí alguns dias Pra você tá testando e operando o robô Beleza? Lembrando que isso aqui, pessoal Que eu tô falando É na data de por agora, né? Hoje aqui e tal Dependendo da data que você tá vendo esse vídeo Eu não tô disponibilizando mais testes, tá? Porque não é uma coisa que eu faço, não Tá bom? Não é uma coisa que eu faço, beleza? Então é isso aí, pessoal Vamos pra cima Lucrinhos bons aí com a Blue 7 Vamos com sabedoria Operar tranquilamente Sem fazer loucura, tá bom? E qualquer coisa eu estou à disposição, tá? Quem quiser saber mais sobre os nossos produtos Pode ir lá no nosso Instagram Clica no link da bio Dá uma olhadinha nos destaques Tem tudo lá especificado, tá bom? Tem toda a minha rotina operacional De resultados Meios de clientes também, beleza? Então vamos pra cima Sucesso aí pra você E bons trades Peace E bons trades E bons trades E bons trades Obrigado.